O Dia Ruim Acho que no Pinguim já mostra que não é bem assim A não ser que o Dia Ruim seja anterior ao dia que está sendo mostrado nessa edição Mas enfim, são duas edições que dão continuidade São vários vilões que são trabalhados O primeiro foi o Charada Foi uma história muito legal, gostei bastante Essas outras duas, elas decaem Tem outra equipe criativa Tanto na arte quanto no roteiro E eu já vi várias pessoas comentando, falando que não são tão interessantes Algumas pessoas inclusive não gostam dessa De nenhuma das duas Bem, vamos começar com o número 2 Que foi a do Duas Caras Aqui é a Mariko Tamar que faz os roteiros Os desenhos são do Javier Fernandes E a Jordi Belair faz as cores Essa edição eu gostei bastante da arte Eu acho que ela é muito melhor que a do Coringa Que é a do Giuseppe Camuncoli com o John Ridley nos roteiros Olha só um pouco de como o Javier Fernandes Ele trabalha esses vários estilos de diagramação Trazendo requadros um pouco diferentes Impondo ritmos diferentes Diferentes para cada página Sem tornar monótono a leitura E dando essa velocidade Essa múltipla velocidade Ao longo da narrativa Mas funciona, funciona bem Essa história do Duas Caras Ela vai tentar trazer um pouco mais da história Um recordatório de quem é o Duas Caras E nesse momento Tecnicamente o Duas Caras Embora ainda tenha fisicamente Duas Caras Quem está sob controle é o Harvey Dent Quem está sob controle do corpo é o Harvey Dent E o vilão Ele está hibernando Ou ele não existe mais A gente está um pouco nessa dúvida Inclusive o próprio Harvey Dent Ele está trabalhando para a polícia Ele voltou a ser um procurador da justiça E ele vem recebendo ameaças Ameaças justamente por causa Que o pai dele vai fazer 88 anos E alguém começa a falar Você está fazendo alguma coisa de errado Provavelmente porque ele está sendo um herói E ele pede ajuda para o Batman O Batman vai ajudar Já que eles são amigos Desde longa data E aí a história vai ser muito Na investigação Que o Batman vai fazer Para tentar descobrir Quem está ameaçando o Duas Caras E os vários inimigos Que o Duas Caras pode ter Inclusive A parte família inteira Praticamente Esse Como eu disse no primeiro No primeiro vídeo Eu falei sobre o Charada Esse O Duas Caras Ele também é uma criação Do Bill Finger com o Bob Kane Em 1942 Depois eu vou falar com O Pinguim O Pinguim Nos mesmos criadores Mas alguns meses antes Ele foi lançado em 1941 A primeira vez que ele foi publicado Bem Essa edição do Charada Do Duas Caras Eu acho que ela Começa Bem melhor do que ela termina Ela tenta trazer Essa dualidade Do personagem O bom e o mal O vilão E o herói E o cavaleiro branco E o cavaleiro Deformado Talvez Mas Talvez ela tenha Se estendido demais Fica meio que Trazendo O roteiro tem 60 páginas É padrão Nessa série do dia ruim E parece que 60 páginas Era muita coisa Para essa história Uma história que Tecnicamente já foi contada Algumas Algumas Várias vezes E aí Bem O que acontece é que a narrativa Acaba sendo Bastante previsível E o que traz aqui A Maricu Tamar Que propõe De discussão De personagem De desenvolvimento De personagem Acaba sendo irrelevante Ela traz mais um Resgate De quem é E de qual é o papel Do Do Duas Caras Para Gotham No sentido de O que cada Cada membro da família Do Batman Cada pessoa Que vive ainda Em Gotham City Tem na figura Do Harvey Dent Que foi Deformado Completamente Física e mentalmente Então Poderia ser menor Eu sei Outras várias histórias Que eu já li Com essa mesma temática Com essa mesma ideia Já fazem um trabalho Bem melhor Bem Comparado com a primeira Do Charada Acaba sendo Bem fraco É uma história mediana Eu acho que o início Tem uma proposta Bem melhor Que o final Já Batman Dia ruim Do Pinguim Do John Ridley Com o Giuseppe Camuncoli Ela tem Uma trajetória inversa Eu vi muita gente Falar que essa aqui É uma das piores Histórias Dessa série E realmente Ela começa De um jeito Bem Bem fraquinho A gente vai acompanhar O Pinguim Ele voltando Para Gotham City Depois de ter perdido tudo Ele foi um grande É o grande rei do crime De Gotham City E de repente Ele perdeu esse posto Para o cara Que segurava O guarda-chuva dele Que deu um golpe de estado E aí Nesse momento Nessa história É justamente O Pinguim Voltando para Gotham Tentando reaver Da forma mais Simples possível Ele consegue uma arma Ele consegue três balas Depois Ele vai conversando Com as pessoas Convencendo De uma forma Ou de outra Criando situações Que colocam Essas outras pessoas Em perigo Talvez Sem que ele saiba Necessariamente Não tem nada planejado O Pinguim Só está sendo levado Para frente E o roteiro Está mantendo Que as coisas Está deixando Que as coisas Aconteçam Até os próprios Personagens Que orbitam O Pinguim Eles começam a falar Começam a se questionar Como tudo isso Está funcionando Como se sim Existe um enorme Roteirismo Para contar a história Que se quer Ser contada Felizmente Depois de toda Essa trajetória Bastante É uma trama longa E bastante Forçada No sentido Que Toda a construção Todo o cenário Indica que Não é aquilo Que vai acontecer Não é O curso normal Para o Pinguim Restabelecer O poder dele Mas ele consegue É como se ele Vivesse num mundo Onde Especificamente Para ele Depois de ele Estar atingindo O fundo do poço Tudo Dá certo Para o personagem Claro que Dá com vários tropeços Mas tudo Dá certo Para o personagem Então Não sei Esse início Essa história O desenvolvimento Da história Ele requer Muita boa vontade Do leitor Inicialmente O próprio desenho Do José Picamoncoli Eu não gosto Da forma Como ele Trabalha Alguns dos personagens Em especial Os dois Que mais aparecem Que é o Pinguim E essa outra Mulher Que está do lado dele Porque eles têm Ele tem uma dificuldade Enorme De representar De fazer representações De personagens De pessoas Que não tem proporções clássicas De nove cabeças De altura E essas coisas Então Muitas vezes Não dá para entender Exatamente Como que esses personagens São Fisicamente Eles têm uma Variedade Variação muito grande O próprio Pinguim As deformidades Que ele tem Elas são Bastante variadas E várias vezes Você parece ser Uma pessoa Sem esse nariz grande Às vezes Nem gordo ele está Então Eu gosto Do José Tanto que o José Ficamunca Ele tem os meus problemas Quando ele desenhava O Minha Aranha Com aqueles olhos Estalados Mas Nesse caso específico Depois de todos Esses anos Essa revista Eu acho que Exigiu demais De algumas De algumas saídas Que ele deveria fazer Ou pensar um pouco Fora do tradicional Do desenho tradicional Para personagens Que são diferentes Fisicamente Bem No meio de tudo isso Eu acabei gostando Da história No final dela Depois de toda Essa trajetória Ela tem esses Vários problemas Mas superando Esses vários problemas Eu acho que Existe uma Mensagem No final Que Se eu falei Que o Duas Caras A história Do Duas Caras Vai mostrar Quem é o Duas Caras Para o Batman Para a Bat Família Para o Gordon Para a própria Gotham City Isso acontece A mesma coisa Para o Pinguim O Pinguim Na verdade Ele tem Uma Linha de diálogo Um monólogo Praticamente Contra o Batman Quando o Batman Fala que vai prender ele Que é bem Pega bem na ferida Do Batman Falando que O Gotham City Na verdade Depois que o Pinguim Ficou O rei do crime De Gotham City Ela tinha As menores Taxas de criminalidade Os crimes Crimes bizarros Com Coringas E gases do riso Ocorrem a todo momento Sim Mas os crimes comuns Eles decaíram bastante Isso por causa De um controle do Coringa Um controle do Pinguim O que o Pinguim faz? Ele deixa Ele enriquece Ele Rouba Ele trafica Ele não é um herói Nem é um anti-herói Ele é um vilão Ele é um rei do crime Mas É isso que coloca A cidade sob controle Então ele tem um papel fundamental Para controle De Gotham City Sem o Pinguim Como está acontecendo Nesse momento Existem guerras de gangues Ou o próprio O dono lá Do guarda-chuva Ele mata as pessoas Sem nenhum pudor Então existe um desequilíbrio E o Pinguim É o equilíbrio Da força E achei interessante A forma como O John Ridley Tratou O problema é que são Sessenta páginas Se o Batman Se o Duas Caras Ele perde força Ao longo das sessenta páginas O Pinguim ganha Mas poderia ganhar força Em menos páginas Talvez Ambas histórias Em vinte Já se resolveria Num tamanho tradicional Das histórias Que são publicadas Nos Estados Unidos Enfim Esses dois Mais dois dias ruins De personagens De vilões Eu vou trazer mais Assim que Eu for comprando Mas por enquanto Me comentem Vocês estão lendo Estão gostando Estão gostando Qual que é a ideia De vocês Pro dia ruim Diferente do que eu falei Do Charada Que eu não conseguia Encaixar ele Numa cronologia Como se a história Passasse A parte Do desenvolvimento Do personagem Tanto o Pinguim Quanto o Duas Caras Elas são tão No fim Uma palavra que eu disse Pro Duas Caras Irrelevantes Que elas podem ser encaixadas Elas são histórias Mais comuns Que podem Estar no meio Dos acontecimentos Inclusive tem vários Elementos Que vão fazer Embora não esteja Além do Batman Sem mais ou menos Por cima O que está acontecendo Na cidade E ela Tanto de um Quanto de outro Se conecta A vários Desses pontos Enfim É isso Espero que vocês tenham gostado Comentem A gente conversa nos comentários Me sigam no Instagram No arroba Para o segundo A gente fala sobre filmes e séries Tem também o Nick da Amazon Qualquer compra O Nick da Amazon Ajuda muito o canal Batman de um ruim E você encontra Assim como qualquer coisa Da Panini E de outras editoras E mesmo sem precisar ser livro Entra no link Que está aqui embaixo No descritivo E faz a sua compra na Amazon Normalmente Isso vai ajudar bastante o canal A sempre trazer coisas novas A sempre trazer novidades E coisas diferentes Para a gente discutir aqui Então o Fortaleza Quântica Que é o podcast Onde eu e principalmente O Rafael do Mundo de Vários A gente conversa sobre filmes e séries Quadrinhos Faz entrevistas Faz recomendações São episódios quase atemporais Então procura O Spotify Anchorage Ou qualquer outro Agregador de áudio Vocês vão ver muitas recomendações E é isso Tem o arroba O preço gáudio Onde eu falo sobre filmes e séries Então procura lá A gente se vê Em qualquer uma dessas redes sociais Comenta aqui nos comentários Sobre as revistas E até Até o próximo vídeo E bons quadrinhos